Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o EnziSoft Online Armor Plus Plus. O Online Armor Plus Plus é uma suite de segurança da EnziSoft que conta com a proteção de um antivírus, o Icarus, um anti-malware da própria EnziSoft, um detector de comportamento, o Mamuto, e o seu consagrado firewall, o Online Armor. Esta é a última versão, 5.0.0.1100. Eu mantive, como sempre, as configurações padrão e nada foi alterado. As principais novidades desta nova versão são as seguintes. Uma nova interface completamente renovada baseada no design de outros produtos da EnziSoft O objetivo foi simplificar o uso do produto Conta com um escudo de arquivo e registro O Online Armor agora também protege arquivos selecionados, pastas e chaves de registro de alterações indevidas Houve também uma melhoria da autoproteção que protege o sistema de alterações promovidas por malware e também crackers Alerta em caso de extensão suspeita de arquivos O módulo de guarda agora verifica e bloqueia extensões duplas como, por exemplo, asterisco.pdf.exe ou ainda doc.exe e também supostos arquivos de sistema presentes em locais errados A EnziSoft afirma ter feito mais de 400 melhorias nesta sua suíte de segurança Vou atualizar a base de dados do antivírus da EnziSoft Online Armor A base de dados está atualizada Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador desta nova versão Estes dois serviços aqui pertencem ao Online Armor Um consumo em torno de 10 MB de memória RAM muito baixo para uma suíte de segurança Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste 11 MB´s E aí 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 Este é o detector de comportamento, juntamente com um alerta do antivírus, informando que o arquivo está infectado. Recomendação, bloquear. Então, vamos bloquear. Ok. Ele detectou a presença de um trojã. Recomendação, bloquear. Ele detectou também a presença de um arquivo contaminado neste link. Recomendação, bloquear. Foi detectado um trojã. Recomendação, bloquear. Recomendação, bloquear. Recomendação, bloquear. Este também foi detectado. Este, eu acredito que seja um brick software. Este é um alerta do detector de comportamento. Recomendando. Recomendando. Investigação. Investigar. Se você, intencionalmente, está instalando este software e confia nele, clique em Acredite neste programa. E se este alerta apareceu sem o seu conhecimento, por exemplo, durante a sua navegação na internet, você deve considerar a opção de bloqueio. Então, vamos bloqueá-lo. Foi detectado um trojã neste arquivo. Vamos bloqueá-lo. Esta é a recomendação. Este, eu acredito que seja também um brick software. O mesmo caso anterior, um arquivo não detectado e recomendando investigação. Na dúvida, clique em Bloquear. Aqui foi detectado um trojã. Este também foi detectado. O primeiro que ocasionou uma impressão. Isso também foi detectado um trojã. Este é um alerta do detector de comportamento. Neste caso aqui, eu vou rodá-lo no sandbox, runsafer, e vamos ver o que acontece. Este arquivo deseja utilizar um outro processo para acessar a internet. Neste caso aqui, vamos bloquear. Bloquear. Mesma situação. Vou clicar em Run Safer. Este arquivo deseja acessar um outro processo para acessar a internet. Neste caso aqui, vamos bloqueá-lo. E foi detectado a presença... Este arquivo deseja acessar o disco rígido diretamente. Vamos bloquear. Vamos bloquear novamente. Este foi detectado como um trojã. Ok. Vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Online Armor++. e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, foram detectadas um total de 10 ameaças. vou agora excluir todas elas. Vou agora excluir todas elas. Ok. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou agora... Vou agora reinicializar o computador. E volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foi detectado um objeto infectado. Uma chave de registro de uma ameaça. Vou removê-la agora. Vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Vou agora fazer o escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Vou agora fazer o escaneamento com o TDSS Killer e também com a ferramenta Gemer. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento do Gemer, também nada foi encontrado. Apenas um detalhe final. O Online Armor++ está no modo Standard, padrão. Ele também conta com as opções avançadas e o modo de bancos. Minhas palavras finais sobre o Online Armor++. Esta suite de segurança obteve um excelente resultado neste teste. De todos os links a que foi exposto, apenas uma chave de registro de uma ameaça que foi detectada pelo Malwarebytes. Oferece uma excelente proteção com baixo consumo de memória RAM. Precisa, no entanto, detalhar mais as informações sobre as ameaças detectadas pelo seu bloqueador de comportamento. De forma a facilitar mais as coisas para os usuários não avançados do computador. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões. E visite meu blog, seumicroseguro.com O meu canal no Youtube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!